Quando pensamos em prisões, é normal pensar em lugares sombrios e hostis, com barras de ferro, corredores escuros, comida ruim e uma sensação geral de claustrofobia. A prisão é um lugar para onde os bandidos vão e é predominantemente usada como uma forma de impedir que as pessoas cometam crimes. Entretanto, nesse vídeo, daremos uma olhada nas prisões de todo o mundo que tem suas próprias bibliotecas, empregadas domésticas, estúdios de gravação e clínicas de cirurgias plásticas. Aqui estão as prisões mais luxuosas do mundo. Número 10 – Prisão de Edwell, Escócia O HMP Edwell, apelidado de The Edison, pelos presos em alusão a redes de hotéis Reddison, É a prisão mais cara da Escócia. Foi aberta para ser uma prisão de aprendizagem especializada. Essa prisão privada está localizada em Lhotiana, na Escócia, e foi criticada por ter instalações de luxo. Os presos têm um banheiro para banhos privativos, televisão e acesso a uma sala de informática, biblioteca e academia. As 12 alas da prisão também têm seus próprios quiosques eletrônicos, para que os presos possam pedir suas próprias refeições e possam verificar saldos de contas e recarregar telefones. Os presos até chegam a postar fotos das comidas nas redes sociais. Quando Edwell foi inaugurado em 2008, o presídio foi descrito como tendo a mais alta tecnologia entre a maioria dos prédios modernos. Sobre as críticas recebidas pela mídia, sobre essas instalações de luxo, os chefes da prisão argumentaram, dizendo que isso ajuda na reabilitação dos criminosos. Número 9 – Prisão de Pondok Bambu, Indonésia Essa sessão da Instituição Penitenciária de Sipnang foi manchete quando foi revelado que certos prisioneiros, a maioria acusados de crimes de corrupção, viviam com grande luxo. Parte da prisão contém acomodações de elite, como Pondok Bambu, a penitenciária feminina, totalmente equipada com tudo, desde ar-condicionado e geladeiras, até camas quingsais e acesso à internet. Eles também fornecem máquinas de karaokê, se os presos quiserem cantar, e sistemas de cinema em casa com alto-falantes, montados na parede. O que seria de uma prisão sem um karaokê? Também são oferecidos tratamentos de beleza, além de aulas recreativas, para passar o tempo. Um caso especial de um preso em Pondok Bambu foi o de uma mulher de negócios que ficou presa por 5 anos por subornar um promotor. Ela tinha ar-condicionado em seu quarto, além de um sofá, cama de molas e uma TV LCD. Ela também fez uma cirurgia plástica e teve visitas ilimitadas e uma empregada para limpar sua cela. Nem precisamos dizer que quando essa notícia saiu ao público, as coisas mudaram bastante para ela. Número 8 – Centro de Justiça Leoben, Áustria Embora o crime violento seja raro na Áustria, os assaltos parecem ser bem comuns. As taxas de roubo são 40% mais altas do que nos Estados Unidos. Por que tão alto? Bem, provavelmente porque todo mundo está tentando entrar no Centro de Justiça Leoben, apropriadamente chamado. Essa prisão chamativa de segurança mínima poderia ser facilmente confundida como um prédio no campus do Google, com o título de Prisão de Cinco Estrelas. O arquiteto que projetou o edifício, Joseph Johansson, queria ter certeza de que ele criou algo que mantinha a dignidade dos prisioneiros, e projetou o prédio pensando no respeito à dignidade dos internos. Os presos têm suas próprias TVs, banheiros privativos e cozinha compacta, com seus quartos decorados com móveis de alta qualidade. O local ainda tem uma quadra coberta e academia na lista de benefícios para os mais de 200 presos. Não apenas isso, mas os presos podem usar suas próprias roupas. Parece até um acampamento de férias para adultos. Número 7, Prisão San Antônio, Ilha Margarita. Este é conhecido como o presídio onde os presos podem fazer qualquer coisa, menos sair. Do lado de fora, a prisão de 2 mil presos em San Antônio se parece com qualquer outra penitenciária venezuelana. Os soldados estão de pé com seus uniformes verdes nos portões, e atiradores de elite observam das torres de vigia, e os guardas revistam os visitantes quando eles entram no local. Mas uma vez que entramos em San Antônio, vemos que se trata de um lugar de luxo para os presos e seus parentes. Sem nenhuma regra rígida implementada, eles podem passar o dia fazendo o que quiserem. Mulheres tomam banho de sol, crianças brincam em piscinas, fogueiras são acesas e casais dançam ao som de músicas ao vivo. Seu luxo se deve à falta de guardas, e os presos conseguiram obter um certo grau de independência, principalmente com o acesso à tecnologia. Com essa liberdade, as festas acontecem ao longo do dia, junto com outros eventos sociais. Embora crimes violentos possam ser cometidos em San Antônio, ele é conhecido por ser um lugar bastante tranquilo, onde os visitantes são bem-vindos a passar um fim de semana festejando com os criminosos. Acho que vou pra lá qualquer dia desses. Número 6. Prisão Halden, Noruega. Essa instalação de correção é considerada a prisão mais humana do mundo, embora muitas pessoas critiquem a tranquilidade e o luxo proporcionado a seus reclusos. Halden é a segunda maior prisão da Noruega, e não possui segurança convencional. Com todos os guardas desarmados, já que as armas são consideradas intimidação desnecessária, prisioneiros e guardas são incentivados a serem amigáveis uns com os outros, para aumentar o sentimento de comunidade e união. Embora criticada por sua clemência, também foi elogiada pelas condições humanas que apresenta, recebendo o prêmio Arnstein Arnberg, de design de interiores em 2010, e foi até objeto de um documentário. O arquiteto encarregado da construção queria fazer com que ela fosse o mais parecida possível com o mundo exterior, tentando evitar que parecesse uma prisão. As pouco mais de 250 celas do local contam com TV, geladeiras, móveis de design e janelas sem grades. Não só isso, mas o presídio tem uma academia totalmente equipada, biblioteca, paredes de escalada, instalações odontológicas e um estúdio de gravação totalmente equipado. Os presos ficam trancados em suas celas 12 horas por dia, mas recebem um incentivo de 53 coroas, quase 6 libras por dia para sair da cela. Os presos podem receber visitantes duas vezes por semana, durante duas horas. Quartos individuais com sofá, pia, lençóis, toalhas e até preservativos estão disponíveis para visitas individuais. Existe até uma casa em estilo de chalé, onde os presos podem ficar com os membros da família por 24 horas. Com instalações como essa, é surpreendente que a Noruega tenha uma taxa de criminalidade tão baixa. A menos que a gente considere que essas prisões ajudam a reduzir a taxa de reincidência e criam uma maior consciência nos presos. Número 5 – Prisão São Pedro, Bolívia Essa prisão ficou famosa depois de que um graduado em Direito da Austrália lançou seu romance, Marching Powder, uma verdadeira história de amizade, cocaína e a cadeia mais estranha da América do Sul. Além de ser um local de luxo para cerca de 1.500, dos criminosos mais endurecidos da Bolívia também está localizada bem no meio de sua capital, La Paz. E sabe-se que os prisioneiros podem comprar passes de liberdade por um dia ou mais por uma certa taxa. A prisão de São Pedro é completamente autogovernada e funciona como uma pequena cidade, com lojas e restaurantes no interior, tudo administrado pelos presos. Os empregos oferecidos no complexo incluem ofertas de bares, chefes, garçons e até agentes imobiliários. Mulheres e crianças podem viver voluntariamente com os membros da família na prisão e até pouco tempo atrás, eles até permitiam que os guias de língua inglesa levassem turistas para conhecer a prisão. Com alguns até ficando para curtir as festas regadas a drogas a noite toda. Em um determinado momento, foi o tour mais vendido da capital de acordo com os guias Lonnie Planet. Os presos que têm dinheiro vivem uma vida de luxo dentro da prisão, como empresários corruptos, políticos e traficantes, que compram as celas vendidas pelo prefeito da prisão. Sim, eles também têm um prefeito. Em suas celas, eles têm TVs de tela plana, Wi-Fi e alguns são conhecidos também por ter jacuzis. Do lado de fora, vemos alguns caixas eletrônicos, onde os familiares sacam dinheiro antes de formarem fila para verem seus familiares presos. Número 4. Instalação Correcional de Otago, Nova Zelândia. Essa prisão não costuma afrouxar as medidas de segurança, mas acredita que desenvolver habilidades dos prisioneiros podem criar mudanças comportamentais. Localizada em Milton, Otago, essa instalação de correção é conhecida pelos locais como The Milton Hilton. Os presos recebem seus próprios quartos, com todo o conforto de um lar. As celas possuem janelas 100 grades, perfeitas para deixar entrar muito sol, camas confortáveis, piso radiante, TV e espaço para guardar seus pertences pessoais. Também possuem uma biblioteca e um ginásio modesto, onde os 335 reclusos são incentivados a se exercitar. Eles também têm a oportunidade de aprender uma ampla gama de habilidades para a vida e participar de atividades extracurriculares, como engenharia, culinária e pecuária. Número 3. Pay to Stay, Califórnia. Nessa prisão, se você tiver dinheiro, poderá melhorar de vida. Ela é tipo um hotel, mas é uma prisão. Esse luxo não está disponível para todos os prisioneiros, normalmente sendo apenas para presos não violentos e réus primários, ou que cumprem, penas de curto prazo. Se um prisioneiro tiver dinheiro para um upgrade, para celas mais luxuosas, suas condições de vida logo começarão a melhorar, assim que ele pagar uma boa grana. Viver no conforto do Pay to Stay custa a partir de 100 dólares por noite, mas os detentos não apenas podem receber upgrades se pagarem mais, como também recebem privilégios especiais. As pessoas que ficam nas celas de luxo têm áreas onde as portas são deixadas destrancadas, e as celas incluem uma televisão, DVD player, telefone pessoal, refrigerador convencional, laptop, e separação das áreas comuns da prisão superlotadas. Não apenas isso, mas por uma taxa extra, os reclusos podem sair para trabalhar, enquanto usam um monitor GPS. Número 2. Prisão Champ Dolan, Suíça. Depois de passar por uma reforma de 28 milhões de libras, esta prisão aposta nas atividades extracurriculares externas para seus reclusos. Anteriormente conhecida por sua superlotação e insalubridade, essa prisão reformada permite que os presos trabalhem na fazenda, onde cultivam produtos que não apenas alimentam eles mesmos, mas também são vendidos para obter o lucro, e são doados para instituições estatais, como orfanatos. Em seu tempo livre, eles podem passear a cavalo, ir aos rios locais para pescar, jogar tênis na quadra da prisão, ou fazer sauna, além de dar passeios de esqui. Para finalizar, eles moram em suas próprias casas particulares e jantam comidas especialmente preparadas por um chefe com os produtos que eles mesmos cultivaram. Número 1. Prisão da Cordilheira, Chile. A prisão da Cordilheira tinha instalações dignas de um hotel de luxo, como a prisão de Champ Dolan. Os presos moravam em suas próprias cabanas particulares, cada um equipado com banheiro privativo e chuveiros quentes, vivendo em condições mais agradáveis do que muitas pessoas no Chile. O local também tinha uma quadra de tênis para uso durante duas horas por dia, piscinas, e permitia churrascos, com os presos tendo até um personal trainer de academia. O presidente do Chile, Sebastián Pineda, ordenou o fechamento da prisão de luxo, onde dez ex-agentes da ditadura militar cumpriam sentenças por crimes contra a humanidade, com os presos sendo transferidos para um complexo muito menos luxuoso. A ação ocorreu depois que a mídia chilena revelou que os presos da Cordilheira desfrutavam de condições e benefícios privilegiados que excedem, em muito, os de presos em outras prisões da América do Sul. Aconteceram violentos protestos contra essa prisão de luxo chilena. Obviamente, se vamos falar de dinheiro sujo em prisões sul-americanas, podemos citar a La Catedral, na Colômbia, a prisão autoprojetada de Pablo Escobar. Ele conseguiu convencer as autoridades colombianas a permitir que ele cumprisse sua sentença aqui, quase como sua própria casa nas montanhas. Possui um heliporto que ajudou que ele pudesse acompanhar seus negócios. Ele também foi capaz de contratar seus próprios guardas e o local lhe permitiu uma linha de visão direta da casa de sua família. Dizem que ele montou um telescópio para ver sua filha enquanto conversava com ela no telefone. Então, qual prisão você achou mais luxuosa? acha que a número 1 deveria ter sido alguma outra? Conta pra gente nos comentários abaixo e obrigado por assistir!